O American Pie foi um dos filmes mais populares na virada dos anos 2000. Sua trama gira em torno de cinco colegas de classe que, com exceção de um deles, Stifler, que já não é mais virgem, fazem um pacto para perder a virgindade antes da formatura do ensino médio. O filme foi um sucesso de bilheteria, gerando uma receita de 235 milhões de dólares após ter investido um orçamento de 11 milhões de dólares. O filme também gerou três sequências, American Pie 2, American Pie O Casamento e American Pie A Reunião. No vídeo de hoje, vamos te contar como estão alguns protagonistas do primeiro filme. E aí, galera, tudo certo com vocês? Lucas Filos, mais uma vez por aqui. Tô aqui ainda enquanto o Fabio se recupera de um procedimento que ele teve que fazer no dentista, então vou fazendo aqui os vídeos com o Digo Enquanto Isso. Hoje a gente vai falar de um assunto que é um assunto que, pra muita gente, marcou uma época, né? Acho que American Pie era uma febre, assim, ali meio que no início dos anos 2000. Sim, foi uma febre. Os famosos besteróis. É, tipo, a galera da nossa idade, assim, vai se identificar bastante, acho, porque era um dos filmes mais famosos. Lembro que era um estilo de, não só de filme, mas acho que também música, a indústria do entretenimento no geral, acho que tinha coisas meio que parecidas nessa vibe do American Pie, né? Não sei se tu lembra que era meio que essa vibe de besteróis, comédia, de... Zoeira. De zoeira, é coisa assim. Então acho que era uma época que muita coisa era nessa vibe. Hoje a gente vai falar, então, como estão alguns dos personagens que fizeram o primeiro filme do American Pie. Qual vai ser a meta de likes pra esse vídeo, Digo? Meta de likes que hoje eu quero 7.420. 7.420 likes, então, a gente conta com vocês pra bater essa meta. A primeira que a gente vai falar aqui é a atriz Jennifer Coolidge, que é no filme a mãe do Stifler. O Stifler que é talvez o mais famoso, né? Sim, o mais conhecido, acho. Ele não é o protagonista, né? Porque o protagonista é o Jim, mas ele é, acho que, o que mais ficou marcado, né? Sim. O nome mais conhecido. E a Jennifer em si, que é a mãe dele no American Pie, ela foi talvez a que mais se destacou nas décadas seguintes ali do filme, né? Então, ela conseguiu emplacar ali vários sucessos, tanto em séries como em filmes. Ela fez os dois filmes de Legalmente Loira, que são muito famosos, e também Click, né? Que é aquele famoso filme do Adam Sandler, muita gente que deve ter visto. Além também de participar de séries muito grandes, como Friends e Sex and the City. Inclusive, o papel dela em Legalmente Loira é muito famoso. Já vi que tem várias pessoas que fazem imitações dela. Enfim, é um papel que ficou muito popular na internet. E mais recentemente, pra ver como ela ainda tá em alta até hoje, é uma carreira realmente duradoura dela, aos 62 anos de idade, ela se tornou um grande sucesso pelo seu papel na série White Lotus, da HBO, pela qual ela conseguiu conquistar um Emmy como melhor atriz coadjuvante. Então, ela tá fazendo sucesso até hoje. Inclusive, ela vai estar no próximo filme de Legalmente Loira, o Legalmente Loira 3, e tem muita gente ansiosa já depois do sucesso que foi os dois primeiros, né? O próximo que a gente vai falar é o Eugene Levy, que em American Pie interpretou o Noah Levinstein, também conhecido como o pai do Jim. Ele, inclusive, é o único personagem da franquia que apareceu não só em todos os filmes da série, como também nos derivados, como os spin-offs e outras produções relacionadas ao American Pie que eles fizeram. Ele já estrelou mais de 60 filmes até os dias de hoje, então também continuou muito na ativa. Entre eles, A Casa Caiu, 12 Edmais 2 e O Pai da Noiva. E o seu trabalho mais recente no cinema foi na animação Procurando Dory, onde ele deu a voz ao pai da peixe protagonista. Atualmente, ele já tem 76 anos, ele escreveu e também estrelou a série Shits Creek, na qual ele proporcionou três M's, dois como o melhor ator em uma série de comédia em 2019 e 2020, e também como o melhor série de comédia em 2020. Atualmente, também ele faz uma série documental chamada O Viajante Relutante na Apple TV, e essa série é um programa de viagens que mostra ele conhecendo várias partes do mundo, conhecendo hotéis luxuosos, atrações famosas, é uma série do estilo de várias que já rola hoje em dia também. Netflix, outras plataformas também têm esse tipo de conteúdo, né? De viagem, mostrar lugares luxuosos, restaurantes, enfim, ele faz algo parecido. E olha só, uma curiosidade é que nesse ano, em março, em uma entrevista que ele deu pro The Guardian, ele contou que sabia de sua fama como o pai do American Pie, ele falou que era muito chamado dessa forma, e que apesar de entender, né, da onde vem essa fama e o porquê que é tão famosa, ele acha meio cansativo e não gosta muito de ser conhecido, assim, só por isso. Pô, eu acho muito doido quando alguns atores gostam e outros atores não gostam, tá ligado? Porque também, querendo ou não, quando tu faz um personagem muito bem feito, e esse personagem marca... É algo positivo, né, pro teu trabalho. É algo positivo, tá ligado? Mas depende do personagem também, né? Mas tu não quer ficar marcado também. É, então, a gente já falou, né? Tem, por exemplo, o ator de Harry Potter, ele é o Harry Potter pra sempre. Sim. Não tem como. É que nem a Carminha. Sim. A Carminha vai ser a Carminha, parceria. O Chris. Principalmente aqui no Brasil. Tá ligado? Não é o Chris, é o Chris. Não é... É Tyler, acho que é o nome do ator, né? É Chris, né? O pior que tem vários, né? Então, tipo, é uma coisa positiva, mas eu entendo também que a pessoa fica, pô, já fiz tanta coisa na minha carreira, faço várias coisas diferentes... O cara só lembra disso. ...vão ficar falando só do negócio lá de 20 anos atrás, 30 anos atrás, então... Dá pra entender um pouco. E o que ele fala nessa entrevista é o seguinte. A coisa do American Pie ficou um pouco cansada após um tempo. As pessoas me traziam tortas de maçã toda vez que eu ia a um restaurante ou a um casamento. O que é meio engraçado, mas aconteceu muito. O próximo ator é o Thomasinho Nicholas, que fez o personagem Kevin Myers, que era, então, o líder do grupo de amigos e o principal interessado naquele pacto que eles fizeram, aquele pacto sexual, né, que eles estavam visando perder a virgindade, especialmente porque ele queria perder a virgindade com a namorada dele, a Vicky. Nos quatro filmes da franquia, então, o Kevin é interpretado pelo Thomasinho Nicholas, e antes de American Pie, o Nicholas, ele era uma estrela mirinjada, então ele já tinha um sucesso, não foi ali que ele começou de fato, mas conhecida pelo filme Sonho de Campeão, lá de 1993. E depois do sucesso da franquia, então, ele acabou aparecendo em diversos outros filmes conhecidos, então ele conseguiu também ter uma carreira de sucesso, como, por exemplo, Walt, antes de Mickey, Grey's Anatomy e o famoso Halloween e Ressurreição. E o seu papel mais recente foi no Zero View, um filme do James Franco, lançado em 2019. E olha só, ele também foi pro mundo da música e tem três álbuns lançados, e dois EPs, então eu acho legal isso, quando o artista se aventura de outras formas. É massa, né, mano, por causa que daí o cara consegue trabalhar em, digamos, vários ramos, né? O próximo ator que a gente vai falar é o Chris Klein, que fazia o personagem Oz, que era ali um atleta insensível, um atleta de lacrosse, né, que era um esporte que a gente aqui no Brasil não tem nenhum conhecimento, né, no geral, assim, mas nos filmes americanos, pelo menos, apareciam muito naquela época. Ele era um atleta que, apesar de parecer que seria talvez alguém que teria facilidade de perder a virgindade, e, na verdade, ele tinha mais dificuldade do que muitos ali no filme. No primeiro American Pie, então, ele entra pro coral da escola, tentando remediar isso, tentando chegar, se aproximar mais de mulheres e tal, e acaba se apaixonando pela Rita, então a história dele no filme tem a ver com isso. O Chris Klein, então, um ator que tava por trás desse personagem, ele conseguiu também, depois, fazer alguns papéis, mas alguns papéis menores em filmes e séries de TV também. Na sequência, ele não emplacou grande sucesso, como alguns dos outros atores, mas até que ele interpretou um vilão na quinta temporada da série The Flash. E, olha só, quando a gente faz alguns vídeos, assim, falando de como estão atores de tal série, a gente vê muita história de atores que tiveram problemas, seja problemas com autoridades, ou com drogas, ou bebida, e, nesse caso, não tem tantos, assim, né, apesar de ser um filme voltado pra isso, né, pra essa vida de festa, besterol, bebida, loucura, apesar disso, é um filme que não tem muitos, mas, no caso do Chris, ele é um dos poucos que tem algum registro parecido, porque, em 2010, ele chegou a ter problemas com dependência de álcool e acabou em uma reabilitação. Em um desses momentos conturbados que ele tava vivendo, inclusive, ele chegou a ficar quatro dias na prisão por ser flagrado dirigindo bêbado em Los Angeles. Inclusive, por esse motivo, ele aceitou comparecer aulas de conscientização sobre o consumo de álcool durante 18 meses. O Chris tem 44 anos e seu papel mais recente foi na série de romances da Netflix, Doces Magnólias, lançada em 2020. Agora, a gente vai falar do Ed K. Thomas, que fez o personagem Paul Finch em American Pie. Ele seria o considerado mais sofisticado, digamos assim, dos quatro amigos do filme, e ele apareceu em todos os quatro filmes de American Pie. Depois da participação dele em American Pie, ele também ficou muito conhecido por alguns outros papéis, como em Madrugada Muito Louca e na série de TV Till Death. E os trabalhos mais recentes dele foram na televisão, mais precisamente nos programas Scorpion, Serviço de Inteligência, This Is Us e Law and Order, Unidade de Vítimas Especiais, em 2022, que é um spin-off da série principal, que é Law and Order. Pô, e olha só que doido, ele participou do American Pie, e depois ele fez esses trabalhos que são muito mais sérios, digamos assim, né? É, muito extremo, assim, né? Eu acho massa isso também, né? É um ator que mostra que consegue fazer papéis de vários tipos, né? O Ed também fez parte da equipe de dubladores de American Dad, hoje ele tem 43 anos e o seu último trabalho foi na quinta temporada da série Maravilhosa Senhora Maisel. Agora a gente vai falar da Alison Hannigan, ela que fez a personagem Michelle, a Michelle que é, no caso, quem o Jim leva, no primeiro filme, pro baile, depois que ela finge ser a única pessoa em toda a escola que não tinha visto o vídeo comprometedor do Jim. É com ela, inclusive, que o Jim acaba perdendo a virgindade, que era um grande ponto do filme, né? E no segundo filme, então, a Michelle ganhou uma participação ainda maior, então ela vai crescendo. Depois de American Pie, ela continuou sua participação na série Buffy, A Caça a Vampiros, que ela já estava fazendo, e também era uma série muito grande na época. E ao longo dos anos seguintes, ela fez várias aparições e participações em séries famosas, como Dead 17 Show e Veronica Mars. Mas o papel mais relevante dela, acho que de toda a carreira, porque acho que apesar de American Pie ser muito famosa, ser talvez maior, eu não tenho tanta noção, mas o papel que ela foi realmente uma grande protagonista por muitos anos, foi em Hall of Mature Mother, onde ela viveu a Lily, de 2005 a 2014. Ela, que hoje tem 49 anos e tem uma carreira como dubladora, é casada com o Alex Denisov, que foi colega de elenco dela também em Hall of Mature Mother, com quem ela tem duas filhas. E mais recentemente, ela viveu a mãe de Kim Possible no filme live-action da Disney. Agora a gente vai falar de quem é o mais famoso daqui, pelo menos dentro da série, né? O personagem mais famoso que a gente falou, que é o Stifler, foi feito pelo Sean William Scott. O Stifler, então, é aquele amigo que dá as grandes festas na ausência da família dele, né? Da mãe dele, no caso. E com certeza, ele é o mais pra frente do grupo, né? Aquele que nas festas... É o mais aluprado, né? Quer sempre alongar um pouco, quer sempre se passar, né? Então, ele era o que mais fazia bagunça. Ele participou dos quatro filmes da série, e também participou de vários filmes depois do sucesso que ele fez em American Pie, como, por exemplo, O Cara, Cadê Meu Carro, que é aquele filme com o Ashton Kutcher, que eu acho que... Pô, esse é muito engraçado. Muita gente conhece também, né? Esse é muito bom. E Impede Guerra. E ele também já fez trabalho como dublador, dando voz ao Crash, que era um dos gambás de A Era do Gelo. Atualmente, ele tem 47 anos e interpretou Wesley Cole na terceira e última temporada de Máquina Mortífera, a série da Fox. E olha só, aqui tem uma curiosidade bem grande sobre ele, porque o que que tu acha, eu digo, quanto você acha que um cara ganharia pra fazer um filme do nível de American Pie, né? Que era um filme muito grande, mundial, de sucesso mundial, né? Tipo assim... Vai ser muita grana, né? Tipo assim, eu acho que o primeiro possa ter ganhado pouco. O primeiro filme, no caso, né? Aí depois, pelo histórico, pelo reconhecimento, os próximos devem ter ganhado muito mais, né? Mas eu acho que de começo, acho que pelo ganho ali, acho que ele deve ter ganhado uns 15, 20 mil dólares. Que é cerca de 37 mil reais na cotação atual pra atuar nesse primeiro filme. E claro que, igual você falando, normal, né? No começo, você ganha pouco e depois, conforme o sucesso vai aumentando, vai ganhando mais. Mas, às vezes assim, acho que é muito pouco, né? Pra um papel que acabou ficando tão marcado, né? Não sei se eles não esperavam que seria algo tão grandioso, mas, de qualquer forma, acaba sendo pouco. É muita loucura pensar nisso também, porque, como a gente falou ali na introdução, o filme teve receita de mais de 235 milhões de dólares, que dá mais de um bilhão de reais. Então, a fatia do personagem mais famoso, dentro desse um bilhão de reais, foi muito pequeno, né? Ele até falou sobre isso, dizendo o seguinte, lembro que, logo depois que recebi o dinheiro, comprei um carro Thunderbird por uns 5 ou 6 mil dólares. Bom, então, ele mesmo conta que ele gastou o cachê em um carro, e foi o cachê inteiro, praticamente, né? Então, ele já decidiu usar toda a grana dessa forma. Por conta disso, ele não tinha tanta grana e precisou ainda trabalhar como vendedor de churros em um zoológico de Los Angeles pra pagar suas contas. Então, apesar de ele estar estrelando ali um filme que fez sucesso em vários países, ele estava, no dia a dia dele, ainda tendo que ralar ali de uma forma que a gente não espera que uma estrela de cinema faça, né? Pô, imagina que doido, mano. Tu acabar de ver um filme em casa, aí tu vai pro zoológico pra, sei lá, e tá lá ele, o protagonista, o protagonista não, o dos mais famosos do filme, né? Lá vendendo churros. Fazendo uma graninha. Tá ligado? Não tinha internet, né? Isso eu penso muito também, porque hoje em dia não tem como essas pessoas não fazerem dinheiro. Não tem como, mas tipo assim, se as pessoas fazem um filme que dá muito certo, pra ela não fazer dinheiro depois, tem que dar algo muito errado. Sim, claro. Porque a internet, pelo menos, mantém, né? De alguma coisa assim, mas como antigamente não tinha, era um mundo muito diferente, né? Mas claro, como o Diego falou, o dinheiro vai aumentando conforme as participações que ele vai fazendo, né? E no último filme da franquia, o American Pie, o Reencontro, lá de 2012, ele afirma ter recebido 5 milhões de dólares, cerca de 24 milhões de reais. Então, uma diferença... Pô, de 8 mil pra 5 milhões. De 8 mil pra 5 milhões é alguma coisa. E pra fechar, eu ia falar do Jason Biggs, que fez ali o personagem do Jim Levenstein em todos os filmes do American Pie também. Ele, então, é o verdadeiro protagonista do filme, né? Ele só queria, basicamente, perder a virginidade antes do final do ensino médio e, por isso, ele no filme, ele fica meio que perseguindo a estudante de intercâmbio, a Nadia. Então, a história dele é centrada nisso. O papel, com certeza, alavancou a carreira dele, mas nada muito absurdo, assim, de início. Ele chegou a estrelar algumas outras comédias ali na década de 2000, como No Topo do Mundo e Nem Por Cima do Meu Cadáver. Mas foi em 2013 que ele realmente deu mais um salto ali na carreira, digamos assim, que ele passou a atuar na série da Netflix em Orange is the New Black, que é uma das principais séries da Netflix por vários anos, né? Foi uma das principais séries da Netflix. Ele também fez trabalho de dublagem, inclusive dublou o Leonardo, uma das tartarugas ninjas na série da Nick. E, desde 2008, ele é casado com a atriz Jenny Mollen, com quem tem dois filhos. Hoje, já com 45 anos, ele faz a série de comédia da Fox, Outmatch. Um dos seus últimos trabalhos também foi na série Law and Order em Unidade e Vítimas Especiais, que é aquele spin-off que a gente falou que foi lançado em 2022. E o seu último filme que ele trabalhou, no caso, que ainda não foi lançado, é o Best Critmas Ever, que vai ser lançado ainda neste ano pela Netflix como um filme de Natal, obviamente. Pô, e olha só que massa, mano. Tipo assim, digamos, mais de 20 anos depois, todos os atores do filme, aliás, se deram bem. Conseguiram manter suas carreiras, conseguiram ir para outros ramos também, mas ainda conseguiram se manter em alta, digamos assim. Como a gente falou, que a gente já fez outros vídeos, até não espalhava, que a gente fez alguns, até a gente recomenda quem quiser ver, como estão os atores de I'm the Raven, de Arnold, de algumas outras séries também. E a gente vê que tem muita história de pessoa que acaba se envolvendo em problemas e perdendo todo o potencial que tinha, né? E aqui a gente consegue perceber que eles conseguiram se manter ali, ter uma carreira positiva. O filme era de um jeito e teve um final de outro jeito, digamos assim. Se for ver, eles conseguiram. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, claro, não esquece de deixar o like aqui para apoiar a gente. Comenta também aqui da sugestão de novos temas para a gente trazer aqui nas próximas semanas. Se inscreve no canal também e não esquece de ativar o sininho aqui que você daí não perde nenhum conteúdo nosso. Tchau, tchau.